MÚSICA Bem-vindo a Roma. É para um evento formal ou social? Social. Quantos botões? Dois. E qual estilo? Tático. Senhor Wick, aproveite a sua festa. É um prazer revê-lo tão cedo. Você não faz ideia do que está por vir. Vocês querem uma guerra? Ou preferem me dar uma arma? Quem vier, eu vou matar. O homem. É um mito. É um mito. É uma lenda. John Wick. Você não é muito bom em se aposentar. Estou trabalhando nisso. Estou trabalhando nisso.